Em Uma Noite E Tão Sincero Havia Algo Diferente Em Você Uma Sensação, Um Momento Quero Sentir Novamente Preciso Acreditar Que Acontecerá Saudade De Você Saudade De Você Me Faz Te Ver E Mesmo Que Eu Não Possa Controlar Evito Resistir Só Pra Te Ter Aqui Perto De Mim Perto De Mim Perto De Mim Em Meu Caminho Em Meu Caminho Seu Sorriso Iluminava Sua Presença Me Encantava Sua Brisa Que Mesmo Sem Seu Calor Em Meu Caminho Seu Sorriso Iluminava Sua Presença Me Encantava Sua Brisa Que Mesmo Sem O Seu Calor Está Tão Presente E Como Seguir Sem Você Em Eu Em Uma Noite Que Te Encontrei Em Uma Noite Que Te Encontrei Oh, 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 oh